Boa tarde, pessoas. Nesse vídeo eu vou voltar o tema da reforma do ensino médio, mas inspirado em uma pergunta que eu fiz para os amigos do Facebook, a pergunta é a seguinte. Como que o governo Temer espera melhorar o ensino médio se não acabar com as práticas de aprovação sistemática de alunos? Só do aluno sentar no banco de sala de aula, ele já recebe pré-requisitos para ser aprovado por outro ano, resultando que alunos estão sendo aprovados e nem alfabetizados estão sendo. Chegando ao ensino médio, alguns, uma quantidade significativa sem saber ler, como que um aluno que não tem preparo de leitura vai saber o que quer, que tipo de ensino que ele vai querer receber. E outra coisa, e outra coisa, e a questão de governadores, tipo, o governador de São Paulo, ele, segundo a pergunta do amigo do Facebook, ele não está contratando professores. E como que vai ensinar sem professor? E outra pergunta que eu estipulei, essa é em nível de Goiás, porque não é uma crítica, é uma pergunta. Por que o estado de Goiás não realiza concurso para a educação há mais de uma década? Com esses elementos, podemos falar que a educação vai melhorar? Não. A educação não vai melhorar, por quê? Primeiramente, com relação ao ensino médio. Para poder implantar essa prática pedagógica de escolha de ensino médio específico, deveria mudar o fundamental 1 e 2, alfabetizando os alunos, preparando os alunos, até chegar à etapa deles escolherem que tipo de educação querem para a vida dele, né? Aí poderia dar certo. E outra coisa errada, isso é no ensino médio em si. Por exemplo, algumas matérias, como o português. O português é importante em todas as matérias. Por exemplo, em humanas, se ele não saber interpretar texto, o aluno não vai saber história, não vai saber geografia, não vai saber sociologia e tampouco filosofia. É preciso de línguas que, a meu ver, o inglês e o espanhol teria que ser obrigatório em todos os níveis de ensino médio que esse governo está querendo implantar. E mais uma facultativa a direito de escolha do aluno, né? E a questão, por que é necessário pelo menos dois idiomas? Porque os trabalhos científicos normalmente mais encontrados ou é em inglês ou em espanhol. Por isso tem que ter aulas de inglês e espanhol e pelo menos mais um idioma estrangeiro. E em todos os níveis de ensino médio que esse governo está propondo. E a questão do português. O português deveria ser aplicado em todos os níveis de ensino médio que essa galera quer implementar. E sobre a questão do Alckmin não contratar professores. É meio que similar ao do governador de Goiás, que não sei o porquê. Está dez anos sem quatro. Vai completar umas onze anos o estado de Goiás mas sim concurso por educação. É por isso a pergunta que eu fiz para o pessoal indagando. Por que não realizar o concurso por há mais de uma década? Pois bem galera, é um pouco do que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar dando joinha ou dê joinha. Assinar lá os sininhos das notificações. Inscrever-se no meu canal. E compartilhar esse vídeo para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. E tenham uma boa tarde.